Boa noite, tudo bem? Vamos lá para o nosso bate-papo quinzenal. Hoje vamos falar sobre como lidar com as emoções da adolescência. É uma conversa muito mais voltada para os pais, mas eu acho bem interessante você pai, você mãe, que está aí com o seu filho ou sua filha adolescente. Convida para fazer parte desse bate-papo, convida para estar assistindo com você, para estar ouvindo, perguntando, fazendo os comentários. Acho que vai ser bem legal se vocês puderem fazer isso juntos. Certo? Eu sou Carla Maralba, sou psicóloga, coordenadora do projeto Sakura. Estamos aqui a cada 15 dias no portal Mi, nessa parceria já há mais de dois anos. e toda quinta-feira, quinzenalmente, às oito e meia da noite. Sejam todos bem-vindos, convidem os amigos, compartilhem, curtam, agendem aí, assinalem aí para estar recebendo todas as vezes que a gente estiver entrando ao vivo. Passem lá na nossa página, conheçam o Projeto Sakura, para quem não conhece, Projeto Sakura Psicologia no Japão, nosso site www.projetosakura.com.br. Só confirma se está ok o áudio e o vídeo, por favor, se não está dando eco, né? Que daí a gente vai começar, então, a nossa conversa. Boa noite, Kelly, tudo bem com você? Boa noite a todos que estão entrando aí, assistindo, participando. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando bem legal. A Simone tá dizendo que tá perfeito, que tá tudo ok. Obrigada, Simone. Bem, fiquem à vontade. Enquanto eu vou falando, vocês podem estar complementando, fazendo algumas perguntas, tá? Nosso foco hoje é falar de como é a emoção no adolescente, mas não só de como é a emoção, mas principalmente de como nós, pais, lidamos com isso. É muito comum nós recebermos pais, eu também sou mãe, e é muito comum nós ouvirmos de pais, pais, de professores, o quanto é complicado, o quanto pode ser conflituoso esse convívio, essa rotina com adolescência, com os adolescentes, muitas vezes com comportamentos ou com reações muito extremas, ou de tristeza, ou de animação, ou de isolamento, e como é que isso tudo se dá, e como a gente pode fazer pra lidar com isso? Principalmente como a gente pode fazer pra lidar com isso. O Hiroabe dando bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia pra quem tá no Brasil, boa noite pra quem tá no Japão. Certo? Bom, o que acontece? Boa parte dos adolescentes é muito comum nós encontrarmos hoje em dia algumas patologias no comportamento do adolescente. O que quer dizer isso? Que é muito comum encontrarmos patologias, é muito comum encontrarmos dificuldades emocionais já instaladas, já numa proporção maior do que a gente consideraria normal. Uma das coisas bem frequentes nos adolescentes, não só nos adolescentes, nos adultos também, é a presença da ansiedade. Uma ansiedade exagerada que faz com que esse adolescente tenha muita insegurança ou muita dificuldade em lidar com os conflitos do dia a dia, em lidar com a socialização, com as frustrações, com as dificuldades que normalmente são rotineiras. E aí muitas vezes a gente escuta, ah, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas os meus pais eram só olhar com cara feia que eu obedecia. Ah, imagina que eu ia levantar a voz pro meu pai. Mas nós precisamos entender também que a geração que nós temos hoje é uma geração que foi criada de uma maneira muito diferente da geração que hoje possui 40 anos de idade, 50 anos de idade, 35 anos de idade, né? É bem diferente. E essa diferença, não tô dizendo se é melhor ou pior, mas essa diferença acaba causando essa fragilidade emocional. Porque muitas, muitas vezes os pais que foram cerceados, os pais que foram impedidos, né? De fazer a sua vontade, aquilo do pai falar e você obedecer, muitas vezes fazia com que nós, como filhos, engolíssemos o nosso sentimento, a nossa tristeza, não demonstrássemos o que a gente realmente pensava sobre aquela situação. E depois a gente vira adulto e nós vamos provavelmente ter dificuldade pra lidar com essas emoções. E vamos educar os nossos filhos, muitas vezes, querendo fazer o oposto do que os nossos pais fizeram com a gente. E aí nós podemos cometer um outro erro. Os nossos pais nos cerceavam, nos cortavam e nós permitimos muito, né? Permitimos mais do que os nossos filhos necessitam, mais do que eles precisam, mais do que deveria. Isso pode sim acontecer e acaba gerando uma fragilidade emocional muito grande. Então, poxa, como é complicado educar os filhos e realmente é complicado, mas é mais complicado quando nós, pais, nos colocamos numa posição rígida. Quando nós, pais, nos colocamos numa posição de não abrir mão daquilo que eu acho que é o melhor. Porque, às vezes, nós não sabemos exatamente o que é melhor. Aquilo que é melhor pra nós pode não ser o melhor pro nosso filho, porque ele é nosso filho, mas ele não é a nossa cópia. Ele não tem a personalidade igual a nossa. Ele não tem a história de vida que nós tivemos. Ele tem a história dele. E é preciso que nós, adultos, tenhamos essa compreensão. Não pra passar a mão na cabeça dos filhos e deixar, então, ah, então é pra eu respeitar as diferenças, Carla. Então, eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Não é isso que eu tô dizendo, né? Eu tô falando de buscar compreender o jeito de cada um ser, o jeito de cada um lidar com as suas emoções. É disso que eu estou falando. Toda mudança familiar, toda dificuldade emocional que seja em um membro da nossa família, vai exigir de toda a família uma maior compreensão. Vai exigir de toda a família um envolvimento com aquilo, um desejo de se melhorar e poder ajudar pra que aquela pessoa saia daquele sofrimento. E, muitas vezes, o que nós observamos é que o comportamento do adolescente, ele demonstra algum tipo de sofrimento. Mas que nós, pais, nem sempre entendemos. Por que nós não entendemos? Não é por falta de amor. Não é por falta de preocupação. É porque, muitas vezes, nós estamos presos àquele quadrado onde nós fomos educados. Aqueles mesmos padrões, aqueles mesmos valores que os nossos pais nos educaram. E se nós ficarmos tentando encaixar o nosso filho dentro daqueles mesmos padrões, nem sempre é possível. E aí, pode acontecer conflitos, pode acontecer afastamento, dificuldade de afeto, dificuldade na comunicação, dificuldade pra se mostrar como cada um realmente é. É como se a gente tivesse um jogo de montar e tivéssemos um quadrado e um bloco, um cubo vazado, né? E um círculo vazado. E tentássemos encaixar um dentro do outro. Não vai dar certo, né? Não vai caber. Ou se couber, vai sobrar. Ou vai faltar. Não vai encaixar perfeitamente. E na educação, nas nossas emoções, no nosso convívio familiar, é importante nós sabermos disso. Então, entender as emoções e compreender que muitas vezes aquela irritabilidade, aquela agressividade, aquela falta de vontade de fazer as coisas, pode ser além do simples fato de ele é adolescente. Faz parte da adolescência, né? Alguns comportamentos sim, outros não. Se é algo que traz prejuízo pro seu filho, então ele não sai com a família, mas também não sai com amigos, né? Ele fica direto no game, ou ele não sai de dentro do quarto, ele não quer ir mais pra escola, ou ele fica fora de casa, não tem mais hora pra voltar, não dá satisfação, enfim. Qualquer coisa que você perceba que pode ser um comportamento de risco que está fugindo ao padrão, é importante pensar melhor sobre isso, procurar identificar o que realmente está acontecendo. O que nós observamos aqui no Japão? Que muitas vezes é o que acontece com os adolescentes. Mesmo com os adolescentes que nasceram aqui, ou que vieram bem pequenos pra cá, tá? O que acontece na maior parte das vezes? Dificuldade na adaptação, diferenças culturais, aonde o adolescente não se sente pertencente àquele grupo, ou aquele grupo escolar, ou aquele grupo de amigos, né? Isso pode gerar diversos comportamentos, desde o isolamento até comportamentos agressivos, né? Tem adolescentes, por exemplo, que desenvolvem um comportamento, que passa a se envolver com outros adolescentes que cometem pequenos delitos. E ele se identifica com aquilo porque é o grupo que o aceita. Então, pode desencadear várias situações que podem ser sérias no desenvolvimento desse adolescente. Uma outra questão que é bem comum nós encontrarmos são as dificuldades nas habilidades sociais. O que isso quer dizer? Quando o adolescente, ele tem dificuldade de se manter socialmente em grupos, ou fazer vínculos de amizade, desenvolver vínculos de afeto. Isso pode ser com os seus pares, com outros adolescentes, ou pode ser também com familiares, com conhecidos, né? Ele acaba se fechando ou se tornando mais agressivo. Quer dizer, acaba afetando o convívio com as pessoas que fazem parte da sua rotina, né? O pessoal tá entrando, tá dando boa noite. Pessoal, vamos compartilhar então, convidar mais pessoas. Eu vou pedir pro pessoal do Portal Mi agradecer aqui ao Júnior, ao Portal Mi, sempre por essa parceria. Coloca por gentileza o nosso site, a nossa página. Siga a gente, acompanhe. Por essa semana, até semana que vem, tá pra sair uma publicação no nosso site da psicóloga Kenia. Ela é neuropsicóloga e ela vai estar falando sobre as alterações neurológicas na adolescência. Eu tenho certeza que você, pai e mãe, lendo essa publicação, vocês vão ter acesso a informações que a gente normalmente não conhece. E aí a gente pode estar pesquisando, enviem perguntas, questionamentos, que a gente pode estar aprofundando esse assunto. Então, vocês vão entrar lá na nossa página. Aqui no Portal Mi também tem outras lives. Na nossa página também tem live com a Johanna, com o Gabriel, falando sobre as emoções na adolescência. Ok? Portal Mi tá colocando aí os contatos. Muito obrigada. Bem, como então falar sobre as emoções para os nossos filhos, se muitas vezes nós pais não sabemos falar das nossas. O que acaba acontecendo? Muitas vezes os pais têm dificuldade, vieram de uma educação mais rígida e esses pais possuem dificuldade para identificar o que eles sentem, para perceber que dependendo de determinadas situações, de acordo com algumas situações, pode desencadear um comportamento, uma emoção de tristeza, um isolamento ou uma irritabilidade. Enfim, é preciso nós adultos aprendermos a lidar com as nossas emoções para que a gente possa mostrar isso para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos. Isso é de fundamental importância. Sabe uma das coisas que acontece no Projeto Sakura? Muitas vezes nós somos procurados pelos próprios adolescentes. E os adolescentes, às vezes, gente, de 14 anos, 15 anos, 16 anos, e esses adolescentes, eles querem fazer um processo psicoterapico, eles querem fazer terapia, mas eles necessitam da autorização dos pais e, além da autorização, do custeio financeiro desse atendimento. E muitas vezes os pais não permitem, ou eles não têm nem abertura para contar para os pais que fizeram essa procura. E quando vocês assistem as nossas palestras, os nossos vídeos, sempre eu tô falando que essa relação de amizade, de confiança, ela é construída desde sempre com o nosso filho. Para quando chegar na adolescência, ter algo já instalado, algo mais concretizado, mais fortalecido. Então imagina esse adolescente que tá com algum tipo de sofrimento emocional, que tá percebendo que tá tendo perdas na sua vida com isso, mas não consegue chegar para os pais e contar ou pedir o apoio. Acontece o contrário disso também. Às vezes os pais nos procuram, porque percebem que o seu filho ou a sua filha estão com dificuldades emocionais, mas esse filho e essa filha não aceitam o atendimento. Então a gente vai dar hoje aqui algumas dicas também para você, pai e mãe, como você pode abordar esse assunto com o seu filho, para incentivá-lo a procurar algum tipo de orientação psicológica. Nós temos aqui, eu tô vendo que tem mensagem. Então vamos ver aqui. A Simone que tá rara. Na minha experiência como mamãe, eu uso a linguagem do amor de olhar. Sem dizer nada eu consigo perceber, pela respiração, a maneira de olhar. Eu vivo isso. E tem dado muito certo. Porque o momento que percebo algo diferente, eu busco diálogo. Simone, obrigada pela sua experiência. E eu vou reforçar isso que você tá dizendo, Simone. No sentido de que, acho que vem exemplificar o que eu acabei de falar. Da gente construir isso com o nosso filho. E nós construímos isso desde sempre, desde o início. Muito obrigada pelo depoimento. Eu acho que tem mais alguém aqui. O Hiroabe. Ótima palestra. Tenho que trabalhar. Quando eu entro de... Acho que quando der eu entro de novo. Bom trabalho pra você. Por favor, volte, deixe os comentários. Passa lá na nossa página também, no nosso site. Deixa alguns questionamentos, comentários. Vamos estar participando. Ah, Marli. Tudo bem, Marli? A Cláudia, a Rosana. Tudo bem? Um monte de gente conhecida. Muito legal ter vocês aqui, gente. Gio Isa. Sim, vamos aprender a lidar com os nossos filhos pra evitar arrependimentos que não tem volta. Gio, você falou tudo. Na verdade, quando nós falamos de educação de filhos e quando nós falamos de adolescência, nós estamos falando de prevenção. Acima de tudo, nós estamos falando de prevenção. mesmo que o nosso filho ou a nossa filha já esteja com algum tipo de sofrimento emocional, sempre é possível prevenir pra que isso não piora, pra que isso não piore, pra que isso não se transforme em um transtorno mais grave. A Milena tá dando boa noite. A Marli quer dizer. Tudo bem? Milena é a filha, né, Marli? A Milena tá aí com você? Tudo bem com vocês? Um beijo. Ok. Então, vamos continuar. Bom, quando nós aprendemos, então, a lidar com as emoções e a falar sobre essas emoções com os nossos filhos, nós podemos nos aproximar. Nós podemos aprender a lidar com essa demonstração que ele dá de irritabilidade ou de nervosismo, explosões de raiva, se isolar, se fechar, não querer conversar com ninguém. Então, é importante perceber isso, observar, e pra que haja uma aproximação, pra que haja uma conversa, pra que haja uma demonstração de que sim, que você se importa. Claro que se for necessário, vai precisar dar uma bronca, vai precisar ter uma consequência, mas que não venha, em primeiro lugar, a autoridade. Que venha o afeto em primeiro lugar. E o afeto não é passar a mão na cabeça, gente. Muitas vezes a gente fala da questão do afeto e alguns pais entendem erroneamente que nós estamos falando que o filho pode fazer o que quiser. E afeto não é isso. O afeto, ele tem que vir acompanhado de efetividade, de objetividade, de firmeza, de saber exatamente o que você quer pro seu filho. Quais são os valores dessa família. Quando isso vem com afeto, a chance que nós temos de contar com a boa vontade, com a compreensão e com essa aproximação dos pais e dos filhos é muito maior. Existe uma técnica, até acho que faz uma semana ou dez dias, teve uma live lá na nossa página com a Johanna e o Gabriel. Eles são psicólogos do nosso projeto e eles desenvolvem um trabalho de psicoeducação emocional com adolescentes. Inclusive, a gente está montando grupos de adolescentes com a utilização dessa técnica. O que isso quer dizer? O que é esse palavrão? Psicoeducação emocional. São técnicas que vão servir para ajudar, no caso, o adolescente a entender melhor as suas emoções. O que desencadeia cada tipo de emoção. O que me deixou triste? O que me deixou irritado? O que aconteceu? E como eu lidei com... Perdão. Como eu lidei com essa situação? De repente, eu passei por uma situação na escola ou com a minha namorada ou quando eu viajei com os meus pais e fiquei irritado e fiquei com vontade de chorar e não entendi muito bem o porquê. Então, as técnicas da psicoeducação emocional auxiliam o adolescente compreender melhor essas reações. A partir do momento que ele compreende melhor essas reações, ele vai aprender a responder a isso de uma nova forma. Com uma nova emoção, um novo sentimento, uma nova maneira de reagir, de se comportar a isso. Isso é educação emocional. Quando nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. E fala pra mim, nós adultos, quem é que tem essa facilidade? Na maioria das vezes, nós pais também não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, oportunizar, permitir, incentivar que os nossos filhos participem de um trabalho como esse é investir é investir na saúde mental, é investir na qualidade de vida dos nossos filhos, é proporcionar que eles tenham cada vez mais capacidade de serem donos da sua vida, de saberem fazer escolhas adequadas, escolhas saudáveis. Então, a prevenção, um trabalho como esse, é fundamental. a participação dos pais nisso tudo é fundamental, porque às vezes nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E pra poder ajudar os nossos filhos, nós acabamos também aprendendo. Então, ganha todo mundo. É um jogo do ganha-ganha. Ok? Vamos lá. Tem mais mensagem, então vamos ver aqui. Pessoal, tá? Tá muito legal a participação de vocês. Compartilhem, convidem mais pessoas, depois a gente vai colocar essa live lá na nossa página também. Ok? Eu tô lendo aqui as mensagens, muito legal. A Maria Haruio. Um dia minha filha chegou chorando em casa e eu não sabia o que fazer, mas na hora de dormir eu abracei ela e disse chore, assim que você acalmar você fala o que aconteceu. Maria, eu acho que essa é uma grande demonstração de afeto e de respeito pelo sentimento da sua filha. muitas vezes nós pais ficamos tão desesperados em ver que o nosso filho está sofrendo que a gente fica naquela ânsia de querer que ele conte o que aconteceu mas conta mas para de chorar calma deixa ele viver ele tá triste não dá pra gente impedir os nossos filhos de viverem e de sofrerem por N motivos mas dá pra gente apoiar dá pra gente mostrar que tá do lado dá pra gente deixar muito claro que eles não estão sozinhos então esse respeito esse carinho esse cuidado é fundamental de repente o seu filho ou a sua filha pode até contar alguma coisa que mereça uma bronca que mereça uma consequência mas mesmo assim ele precisa ter muito claro que de fato com quem ele pode contar é com vocês que é um cuidado que é um amor que é uma preocupação e que é um carinho um respeito então muito legal esse exemplo que você deu Maria obrigada a Sakata Sakata tá dizendo do canal do Youtube nós temos um canal do Youtube lá vocês vão encontrar também algumas coisas sobre adolescência Projeto Sakura ok entrem lá no canal se inscrevam que a gente vai estar colocando novidades em breve vamos ver aqui a Dirlene agradecendo a Maru a Maru linda aqui de Oizumi sempre nos ajudando boa live obrigada é muito legal a participação de vocês a Maria parabéns pela linda palestra Sayuri você tá por aí é tão legal ver você Sayuri por aqui sinto falta a Sayuri sempre participativa nas lives a Sakata Sakata gostaria de saber qual é a sua página nós temos aqui já foi colocado pelo portal Mi mas é Projeto Sakura Psicologia no Japão Projeto Sakura Psicologia no Japão o nosso site www.projetosakura.com.br ok pessoal aproveitando as indicações que o pessoal tá pedindo se vocês entrarem em contato com a gente pode ser pelos contatos no site pela mensagem a Sayuri aí dando amei beijos pode ser pelo site pela página ou pelo telefone dá pra gente agendar uma primeira conversa sem custo e nessa primeira conversa sem custo muitas vezes pra esclarecer pros pais como é o trabalho o que tá acontecendo já passar algumas pequenas orientações ou pra poder conversar com o seu filho adolescente que tem dificuldade em aceitar uma orientação psicológica então essa primeira conversa é um quebra-gelo ela já não tem custo exatamente por esse objetivo tá nós temos alguns nós temos dez psicólogos da nossa equipe e vários deles são muito experientes no trabalho com a adolescência inclusive com a adolescência no Japão e nós contamos também com duas psicólogas que realizam atendimento em japonês uma psicóloga que realiza atendimento em espanhol uma em inglês e duas em japonês uma das questões que os pais falam muito para a gente é que pode muitas vezes o seu filho adolescente não domina o português ou domina pouco o português para poder se expressar para poder relatar suas emoções então nós temos já o atendimento em nirongô em japonês exatamente para suprir essa necessidade tá legal então opa vamos lá que tem mais coisa aqui o canal do youtube também eu já coloquei que é projeto sakura você vai encontrar a florzinha essa florzinha aqui lá no youtube aí você vai saber que é a gente o nosso telefone o portal me colocou aí muito obrigada 080 2111 5055 nós estamos funcionando normal no feriado ok a Wendy tá de folga que é a nossa secretária que ela merece né mas eu tô com o telefone então se vocês ligarem vão falar comigo a Sayuri boa noite pessoas lindas boa noite doutora Carla linda obrigada Sayuri você é muito querida o portal me passou aí então o endereço do youtube também pra vocês se inscreverem a Sayuri adolescência meu pai tô aqui com um que meu pai do céu como é difícil eu dou risada mas é de desespero Sayuri você já tá no nosso grupo de pais de adolescentes nós temos um grupo dentro da página do projeto sakura pais de adolescentes é um grupo fechado aonde a gente faz algumas atividades separadas faz algumas propostas de trabalhos separados pros pais que estão ali então quem tem interesse pode tá me mandando uma mensagem se não localizar o grupo que a gente inclui vocês lá tá legal deixa eu ver aqui se tem se tem mais alguma coisa Sayuri não desespera não porque olha o maior caminho e o melhor caminho é o da procura de informações e todo mundo que tá aqui tá fazendo isso ninguém nasce sabendo gente e cada filho tem um jeito de ser eu sou mãe de duas filhas e se pegar a adolescência da mais velha e a adolescência da caçula não tem nada a ver e a mãe que eu fui pra uma e a mãe que eu fui pra outra também não então acaba que a gente vai se moldando a personalidade ao jeito de ser de cada um dos nossos filhos e o que é certo e o que é errado é muito particular na educação de filhos muitas vezes a gente pode estar julgando uma atitude de um pai e de uma mãe mas é exatamente aquela atitude que traz maior proximidade maior confiança maior não é só confiabilidade maior companheirismo na relação entre pais e filhos a Sayuri colocou assim acho que sim não lembro ando com a cabeça a mil eu nem sei em que grupos estou mais e ainda Sayuri tem um bebê né Sayuri tem um filhinho pequeno né adolescente aqui tem um de 14 que tá terrível e é de 20 que acha que não deve respeito mais ai Sayuri você tá com três etafas completamente diferentes mas acho que 14 anos é uma idade que tem todo um impacto mesmo até nas alterações neurológicas como eu falei que vai ter a publicação da Kenny agora até semana que vem sobre isso 14 anos acredito que é uma idade muito frágil muito delicado pra todos dentro da família porque não tem como uma pessoa da família passar por isso e os outros não sentirem não serem afetados né vamos lá mais um pouquinho alguns comportamentos ou alguns sinais que vale a pena a gente observar embora eu já tenha falado aqui alternadamente durante durante a minha fala mas pra deixar um pouquinho mais claro é o trabalho com adolescentes o cuidado com adolescentes a maior percepção ela é sempre preventiva como nós já falamos hoje aqui mas alguns sinais é uma mudança de humor repentina passa a ser irritável com facilidade tem uma irritação ou uma agitação nervosismo gente isso não é tudo junto tá pode ser um sintoma ou mais do que um mas ele passa a ser rotineiro passa a estar presente na vida do adolescente por alguns meses aí cabe sim uma preocupação um pouquinho maior o isolamento não querer ir pra escola não querer sair de casa tem é muito comum na adolescência o adolescente não querer mais fazer algumas programações com os pais porque quer fazer com os amigos então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não confundir algumas mudanças de comportamento que são próprias da adolescência com sintomas que podem indicar um transtorno uma dificuldade emocional então um adolescente que não quer sair com a família mas também não quer sair com os amigos que fica só em casa ou que fica só no game ou que fica só fora de casa enfim tudo que é exagerado vale a pena nós olharmos com um cuidado um pouco maior ok a Sayuri colocou aqui o meu de 14 anos não se abre é fechado tem horas que é amoroso e tem horas que juro que dá vontade de sair correndo e largar tudo mas é aquela coisa ele me preocupa porque se fecha e fica o dia todo no quarto quando está em casa é como eu acabei de falar Sayuri se está exagerado é preciso cuidar é preciso buscar ajuda liga o alerta é melhor pecar pelo excesso do que pela falta né a adolescência é um período da vida que vai haver o fechamento da nossa personalidade né então muitas dificuldades emocionais não resolvidas na adolescência elas podem se cronificar e transformar em transtornos ou em doenças então é preciso cuidar bastante né ainda Sayuri ele sofreu bullying na escola e depois começou a fazer com um amigo conversamos muito e não fez mais então essa atenção esse é um comportamento muito comum de pessoas de crianças ou adolescentes que sofreram bullying e eles passam a fazer exatamente o que eles sofreram ou passam a ter um comportamento antissocial como se fosse uma resposta a toda aquela situação que eles que eles vivenciaram no bullying né então precisa cuidar se você tá percebendo se você tá conseguindo conversar se através da conversa consegue existir algumas modificações no comportamento dele talvez seja interessante ele tá participando desse grupo Sayuri conversa com ele se ele não tá afim de ter uma conversa sem custo de repente o Gabriel o Gabriel ele é bem jovem assim como a Johanna e tá sendo bem legal o trabalho que ele tá desenvolvendo com meninos adolescentes porque os meninos eles têm uma identificação com ele e ele é bem competente no trabalho com adolescentes também eles desenvolveram alguns projetos ainda na faculdade bem legais por isso eu os convidei pra estar trabalhando com a gente então talvez seja uma boa e marca uma sem custo e vamos ver o que acontece as últimas dicas que eu quero deixar pra vocês cuidado pra não diminuir o sofrimento do seu filho ou da sua filha muitas vezes nós pais por não sabermos o que fazer por não sabermos o que dizer nós podemos diminuir a importância daquilo que o nosso filho tá vivendo ou que ele tá sentindo ah isso é frescura ah porque no meu tempo se resolvia com uma boa cinta ah porque no meu tempo era assim ah porque isso é porque não trabalha porque não faz nada só estuda fica nessa vida boa gente calma vamos procurar nos colocar no lugar desse filho se você tivesse triste se você tivesse sido vítima de bullying se você tivesse em algumas explosões agressivas sem ter controle disso como você gostaria de ser tratado como você gostaria de ser tratada então pense um pouquinho nisso antes de conversar com seu filho se coloque no lugar dele também né demonstre empatia demonstre que você busca entender dentro da visão dele por mais que seja difícil pra você por mais que seja contraditório tudo que você tá percebendo mas ao menos demonstre boa vontade demonstre que ele não está só que você tá do lado dele isso vai ser muito importante lembrando do que eu falei no começo que ele é seu filho mas ele não é sua cópia ele não ele não é você ele é outra pessoa com outros sentimentos pode ter semelhanças ou não mas é outra pessoa tem aqui mensagem vamos ver a Sayuri exatamente ele está assim eu tento conversar mas ele se fecha e começa a me responder já chegou a querer me bater sou meio dura mas tento conversar bastante agressão é algo que não pode ser permitido em nenhuma situação né mas nós pais também precisamos dar um exemplo não que nada justifica uma medida agressiva né agiu Isa eu sou brava com os meus filhos quando creio que estão errados mas consigo ser amiga brincar às vezes até esqueço que sou mãe mas logo volta tudo olha só essa dinâmica da gente ser duro entra naquela parte da efetividade que eu falei nós podemos ser duros sem ser rígidos rígido é aquela pessoa que não muda de ideia que não abre mão do que acredita que não olha o lado do outro se vocês conseguirem ser duros mas serem empáticos se colocar no lugar dele demonstrar esse carinho demonstrar essa preocupação esse cuidado vocês vão conseguir ser afetivos e efetivos que é o ideal que haja na educação dos filhos bem eu acho que nós encerramos por hoje a ferrari no caso de pessoas que já passaram adolescência pode ter uma consulta com certeza nós somos uma equipe de 10 psicólogos atendemos o japão o brasil e outros países também mas o nosso escritório é aqui no japão nós atendemos todas as idades todas as dificuldades porque sempre vai ter um psicólogo que tem alguma especialização naquela área que você necessita então basta entrar em contato conosco pelo site ou pelo telefone ou pela nossa página que nós agendamos essa primeira conversa sem custo e aí a gente vê exatamente qual é a sua necessidade e marcamos o início do trabalho ok pra gente fechar então reforçando a mensagem que eu queria deixar pense como você gostaria de ser tratado exatamente naquela emoção ou naquela situação em que o seu filho se encontra e haja desta maneira com ele não necessariamente como você foi tratado na sua adolescência mas como você gostaria de ser a Sayuri colocou aqui obrigada minha querida sempre esclarecendo nossas dúvidas nossas angústias obrigada sempre por ser essa pessoa linda por dentro e por fora muito obrigada pelo carinho Sayuri pessoal eu quero convidar todos vocês para conhecer o nosso trabalho mandem mensagem se você estiver lá no grupo fala oi estava lá com você no portal me acompanhe compartilhe as nossas atividades compartilhe as nossas publicações porque tem muita gente que precisa de orientação e orientação adequada ok o psicólogo é sim o profissional que estudou que se especializou para trabalhar com as emoções com o comportamento com os nossos sentimentos tá legal um beijo enorme um bom descanso a vocês estamos em pleno Iassumi em pleno feriado para quem ainda vai descansar alguns dias aproveite com moderação com cuidado aproveite a família os amigos um ótimo final de semana um bom retorno ao trabalho a Gisele agradecendo a live excelentes dicas a Gio graças é a primeira vez que te escuto muitíssimo ahn pode me contato não necessito ai desculpa não consegui ler o espanhol perdão Gio nós temos a psicóloga Kenia que atende em espanhol ela atende em português e em espanhol entra em contato conosco e a gente marca uma primeira conversa com ela ok obrigado por Talmi Júnior um grande abraço a vocês e seguimos aqui sempre a cada 15 dias nas quintas-feiras e lá nas nossas redes sociais um beijo grande boa noite bom descanso a todos a todos a todos Obrigado.